Pra ganhar o seu amor Eu de tudo sou capaz Qualquer coisa por você Um que é demais Em cada esquina eu vou Achar um canto pra poder te amar Por amor, por amor E deixe te provar Que tudo é possível Quando a gente quer amar É loucura demais Loucura demais Tanto amar assim não dá pra segurar É loucura demais Loucura demais Esse amor que me faz viver Vai me matar Pra ganhar o seu amor Sou capaz de muito amar E as loucuras que eu fizer Não volto atrás Eu tenho um coração Pequeno pro amor Que eu posso dar Por amor, por amor Me deixe te provar Que tudo é possível Quando a gente quer amar É loucura demais Loucura demais Tanto amor assim não dá pra segurar É loucura demais É loucura demais Loucura demais Esse amor que me faz viver Vai me matar